O que a gente tem agora é quase uma plana, né? A gente já tem então essas peças serradas, as laterais já foram aplanadas, o bloco central também já tá pronto aqui nessa superfície que a gente vai ser usada para colagem. A gente aplanar tudo junto que é muito mais difícil depois arrumar essas superfícies e deixar as duas com a mesma espessura com elas separadas, né? Por isso que a gente fez isso antes. A gente garantiu que tava tudo certinho também para poder marcar, para serrar, e agora a gente já tem a parte frontal e traseira aqui do bloco central, né? Às vezes acontece da que a gente serrar e errar um pouquinho na hora de serrar, às vezes o serrote desencontra, não precisa ficar desesperado com isso, a gente arruma aqui tudo com as planas. Então outra coisa boa que as planas fazem é consertar os erros que a gente faz com os serrotes, né? Isso vale para várias situações. Só uma coisa que acho que é importante dizer, quem não tem plana, a gente já usou muitas planas aqui para trabalhar, eu usei uma variedade delas para mostrar um pouquinho, né? Como que usa cada um, mas se a gente tiver uma só, como essa que eu comecei usando, tá bom, né? Qualquer uma dessas. Se você não tem uma plana e precisa fazer essas coisas, como eu faria, né? Em primeiro lugar eu começaria com um bloco maior do que esse aqui que a gente tem, né? Porque esse tinha 18 cm. É uma peça pequena para passar num desengrosso, por exemplo, né? Então todo o trabalho inicial que a gente fez, eu tenho mais um bloco aqui, né? O trabalho inicial que a gente fez poderia ter sido feito com máquinas como a desenpenadeira, desengrosso, sendo uma serra circular ou uma serra de fita, né? O procedimento é o mesmo, a gente vai escolher aqui o que que é a sola, a gente retifica a sola primeiro, depois a gente precisa colocar uma lateral no esquadro com a sola, faz a outra também para ficar no esquadro, para ficar paralela, esse processo todo pode ser feito com essas máquinas, então, que eu falei, e se a peça é muito curtinha, ela não entra no desengrosso, né? Ela pode dar problema, dá para a gente fazer umas gambiarras, como adaptar uma espécie de uma cama, um trenorzinho para fazer a peça correr, né? Pelo desengrosso, mas não custa nada começar com uma peça maior, aí você já faz duas ou três planas de uma vez, né? Fazer duas ou três planas é uma coisa interessante, porque a gente pode mudar um pouquinho o ângulo, né? Das planas, então, vou aproveitar e falar isso agora, né? A gente está fazendo uma plana que tem, cuja lâmina vai ficar apoiada a 45 graus, mas a gente pode fazer esse ângulo ser bem mais alto, né? Nesse caso aqui, o ângulo de trás está a 65 graus, tá bom? É uma plana que ajuda a gente simplesmente a aplainar madeiras difíceis, um dos jeitos de aplainar madeira difícil é subir o ângulo de ataque, o ângulo efetivo de corte. Se vocês olharem aqui, ela está sem lâmina nenhuma, né? Justamente porque essa plana aqui compartilha a lâmina com essa outra, né? Eu usei a mesma lâmina para fazer duas planas diferentes, e se eu tenho que aplainar alguma madeira muito difícil, eu tiro a outra lâmina que está aqui e coloco nessa plana, né? Então a gente pode ter uma lâmina e mais de um cepo, por exemplo, né? Esse é o caso também aqui com essas outras. A gente sabe que a plana, ela funciona muito bem porque ela transfere a geometria da sola, né? Dela, né? Esse plano da sola para a peça que a gente está aplainando, né? Só que a sola pode não ser plana, ela pode ter uma curva, como tem essas planas, né? Por exemplo, essa aqui tem uma curva assim na transversal, né? E ela é plana assim, e essa outra tem uma dupla curvatura, né? Elas compartilham a mesma lâmina porque ela, a curva nesse sentido é a mesma, né? É uma seção de raio que é igual, né? Então a curvatura da lâmina também, a mesma lâmina vale para as duas planas. Você pode usar uma plana desse, como essa aqui, por exemplo, para fazer assento de banco, de cadeira, né? Esses que são escavados, funciona muito bem para isso. Então a lâmina, a plana não precisa ser plana na sola. Bom, voltando aqui para a nossa construção, né? No caso do bloco central e das laterais, a gente também consegue fazer isso com o desengrosso, né? Então depois de serrar essa parte interna aqui, a gente poderia ter passado no desengrosso, né? Para atingir a espessura que a gente quer e para deixar plana com essa parte de fora que já estava plana, né? Então isso também pode ser feito no desengrosso. Mesma coisa para o bloco central antes de serrar. Então quem não tiver uma plana consegue ir trabalhando desse jeito, né? Algumas coisas a gente consegue fazer lixando, né? E isso que eu vou mostrar a plana agora é uma delas. No entanto, eu prefiro usar as planas porque eu acho que com as planas a gente tem mais controle, a gente consegue tirar mais material ou menos, assim, só ajustando a plana e as lixas têm um grande problema, elas têm uma tendência a arredondar um pouquinho as coisas, né? A gente não quer, por exemplo, que essa superfície termine convexa, lembra? A gente quer que ela seja ou plana ou conca. Então as planas são uma boa. Quem não tem a primeira plana pode fazer então desses jeitos e aí depois vocês vão ter uma plana. Então vamos passar aqui para como a gente trata essas rampinhas agora, certo? Muito bem. Eu montei de novo aqui essa morsa. De novo, é uma situação que vocês podem ter aí na oficina de vocês, mas eu também prefiro aplanar essas coisas com essa configuração, né? Se eu vou fazer coisa com muito detalhe, eu prefiro que a peça fique um pouquinho mais perto, né? Um pouquinho mais alta, né? Eu consigo aplanar um pouquinho... E aí E aí E aí E aí E aí